Música Vós, ó Franças, Semedos, Quintanilhas, Macedos e outras pestes condenadas, Vós, de cujas buzinas penduradas tremem de jove as malindrosas filhas, Vós, néstios, que mamais das viscoadrilhas do baixo vulgo, Ensonsas gargalhadas por versos maus, Por trovas aleijadas de que engenhais as vossas maravilhas. Deixai, almano, que inocente e honrado, Nunca de vós se lembra, meditando em coisas sérias, de mais alto estado. E se crês, os olhos alongando, Ei-lo, vede-o, No pinto recostado, de perna erguida, Sobre vós, mijando. No pinto recostado,